Música 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 E aí o dabelo, e o dado de gente, o dado de gente. O que vocês podem vão deixar, o dado de gente. O dado de gente, o dado de gente, É o dado de gente, o dado de gente. E aí já, que te vem agora com a sobrada, que te vem agora com a sobrada, que te vem agora com a sobrada A sobrada, que te vem agora com a sobrada, que te vem agora com a sobrada A sobrada, que te vem agora com a sobrada A sobrada, que te vem agora com a sobrada eu vou dar nisso, deixo com água aqui eu vou dar nisso aqui eu vou dar nisso ela vai ter nisso eu vou dar nisso deixo com água ele vai ter nisso O que é isso? E daí eu vou te ajudar. E aí eu vou te ajudar. E então roubem os raios. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? E olha aqui na frente. E a gente lá de frente. Vamos lá, vamos lá. E aí ele já coloca o quadro aqui... E aí ele fica oheaded... Ele pega o town e扯a Há dar uma alemã apeta aqui no nav Thoughtividade Nós está vamos tentar fazer um grande versuchen eia, para lá para ir 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 e aí ah que é ah o que vamos fazer para o que está em torno é nosso Um, 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 pass-vart mathe pode, me atingindo pass-vart mathe pode e, uh, verão, verão-videão lá, verão-videão lá, se viu para cá. Bye, Fens. Agandê, Fens. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.